De acordo com o Instituto Avon, que trabalha pelo empoderamento feminino, a violência doméstica atinge a cada ano 2 milhões de mulheres no Brasil. Muitas delas continuam submissas ao agressor, porque não tem condições financeiras para se sustentar e para criar sozinhas os filhos. Tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um projeto de lei que tem como objetivo permitir que essas vítimas entrem ou retornem ao mercado de trabalho, obtendo independência financeira. É uma forma de se libertar deste ciclo de violência, dando uma segunda chance à mulher longe do agressor. O projeto determina que as agências de emprego públicas e privadas devem reservar, no mínimo, 5% do total de vagas de trabalho do cadastro para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, e que a Rede Pública Estadual de Educação garanta a matrícula ou transferência delas ou de seus filhos. A matéria prevê também que os funcionários das agências de emprego e das escolas sejam capacitados para prestar um atendimento humanizado a essas mulheres. A iniciativa é da deputada estadual Dirce Heiderscheid. Esse projeto traz a independência financeira que muitas mulheres hoje necessitam, que por essa questão da violência, muitas vezes, o fato de elas serem dependentes dos maridos, fazem com que elas sofram calada e não tomem nenhuma providência. Então, agora, esse projeto vai facilitar a vida delas também e a questão financeira vai também contribuir para que elas tomem um novo rumo, uma nova direção e sigam em frente, que é o que nós precisamos. Durante a tramitação, o projeto recebeu uma emenda garantindo prioridade de atendimento mediante decisão judicial liminar que configure a violência doméstica ou familiar com base na Lei Maria da Penha ou no recebimento da denúncia. A matéria já passou pelas comissões e está pronta para ser votada em plenário.